Vamos fazer a atualização do sistema. Os parâmetros dessa semana ficaram assim. Esses dois aqui é o teste de ferro. Fe3 e Fe2. Vou estar colocando aí os valores. Fe3 e Fe2. Estou com a infestação de caramujo. Esse decantador já faz 3 meses que não é feita uma manutenção. Acho que eu vou remover as escovas para fazer uma limpeza. Plantamos semana passada e já está germinando. Essa região aqui é o coentro. O coentro não está germinando bem. A condição da água é boa. O oxigênio deu baixo, né? Mas olha como é que já está a bombinha que auxilia na oxigenação. Já está precisando de fazer a limpeza de novo. Os caramujo vem na tubulação. Entope o aerador bico de pato e atrapalha a oxigenação também. Vamos fazer a limpeza do decantador e na sequência a gente vai mostrando. O sistema já foi parado. Agora vamos remover aqui as escovas. A limpeza na bombinha já foi feita. Olha a diferença. Olha a diferença. Eu vou reservar uma parte da água do decantador porque está limpa, né? E na sequência a gente vai mostrando. Já removemos 50% aqui das escovas do decantador. Tem um pouco de caramujo. E algumas escovas ficaram deformadas. Mas no geral não estão todas nessa condição não. Essa daqui foi a que estava no meio, né? Ela entrou forçada. Aí ficou com esse aspecto. Vamos remover o restante aí e vamos mostrando. Já foram removidos todas as escovas. Realmente tem uma quantidade boa de caramujo. E essas quatro escovas aqui foram as que ficaram mais deformadas. É as do meio. Mais as outras aqui no geral. Vou jogar agora uma água e terminar a limpeza do decantador para remontar. Já realizamos a limpeza e novamente duas tilápias dentro do decantador. Já jogamos aqui uma água. Agora vamos montar. Foi concorrida a limpeza. Já concluímos a manutenção. Inclusive melhorou até o fluxo, né? Estava bastante sujo. A descarga não é tão eficiente como a do decantador funil. Eu tenho um outro balde desse de 60 litros. Eu vou colocar ele nesse local aqui para servir de filtro mecânico. Agora vamos iniciar a limpeza das bombinhas, né? Está com deficiência muito grande em função dos caramujos. Espero que dê uma boa diminuída. Essa condição aqui atrapalha bastante a oxigenação. Quando concluir a limpeza eu mostro como ficou. Já fazem 24 horas que fizemos a manutenção no decantador e nas bombinhas de máquina de lavar. A condição do decantador. Decantador funil. Quando realizamos a manutenção a vazão melhora consideravelmente. A condição da água é boa. Aqui tem pepino e abobrinha que eu vou colocar aqui para os cascudos. E aí fizemos aqui umas leituras. Amônia 0,50. Nitrito 0,50. Oxigênio 8. e pH 7. Vamos ver para a semana como é que vai ficar os parâmetros. Você vai dar uma melhorada, né? Saiu bastante sujeira do decantador. E agora eu vou colocar ali a abobrinha e o pepino. Tchau. Tchau. Tchau.